Olá, eu sou a Thelma e hoje é o dia de comédias românticas na Netflix. Algumas sugestões, mas antes de continuar, queria te convidar a se inscrever aqui no canal se você gosta dessas dicas de Netflix, por exemplo. Então, voltando às nossas comédias românticas, a primeira delas é uma indicada a cinco estatuetas do Oscar, que tem uma nota 8.3 no IMDb e é sucesso total de público e crítica. Eu estou falando de O Fabuloso Destino de Amelie Polan. Provavelmente você já assistiu, se não assistiu, não perca mais um segundo. Esse filme é super divertido, fala de uma garota que é muito peculiar e resolve ajudar a todo mundo dentro da sua timidez, dentro do seu mundinho, ela está presa a esse mundinho imaginário e ela cria para as pessoas uma vida incrível. E, de repente, a vida acaba criando para ela também um final muito bacana. O Fabuloso Destino de Amelie Polan é fantástico, gente, vocês têm que assistir. A minha segunda sugestão recebeu da crítica comentários de ser a versão inglesa de Amelie Polan, mas eu não concordaria muito com isso. Acho que essa é uma crítica um pouco preconceituosa, talvez, eu não sei. Mas eu estou falando de uma beleza fantástica, que é de 2016 e tem uma nota 6.9 no IMDb. Nessa história, a garota é um pouco diferente, não é como a Amelie Polan que perde a mãe dela. E, enfim, isso contribui um pouco para esse mundo fechado em que ela vivia um mundo de sonhos, mais ou menos. Essa outra garota é abandonada pelos pais, é recolhida por uns idosos e ela acaba desenvolvendo TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Imagino eu, porque ela deixa tudo extremamente organizado. Ela tem que verificar o trancamento das portas umas 10 vezes antes de conseguir sair de casa. Ela tem dificuldades de sair, de se misturar a natureza. Tudo isso incomoda muito a garota, enfim, mas ela vai conhecer um vizinho ranzinza que parece um tormento na vida dela, mas como tudo que acontece na nossa história acaba sendo para o nosso bem, a gente vai ver que essas dificuldades são só o começo de uma coisa muito boa. Essa história é bacana e vale muito a pena ser vista. Minha terceira sugestão é de 94. Vocês devem pensar, meu, que história mais antiga. Bom, se você não assistiu Atraídos pelo Desejo com o Nicolas Cage e a Bridget Fonda, não perca mais tempo e vá assistir essa história de um policial que vai num café e não tem uma gorjeta para deixar para essa garçonete que está passando um dia terrível, sabe? Tudo dando errado na vida dela. E o Nicolas Cage não vai dar a gorjeta, mas não tem o dinheiro. Olha na carteira dele e tem o bilhete de loteria que ele tinha jogado com os palpites lá da esposa dele. E ele promete, olha, eu não tenho dinheiro, mas se eu ganhar, eu vou dividir o prêmio da loteria com você. Bom, não preciso dizer mais nada. Isso acontece e toda a confusão do filme está armada. É uma história muito divertida, que é antiga, mas se você não assistiu, vale a pena conferir. E minha última sugestão é de 2003, também antiguinha. A gente tem Alguém Tem Que Ceder, que é da mesma diretora de Simplesmente Complicado e O Amor Não Tira Férias. Então é uma comédia leve, que a gente tem Jack Nicholson, um cara bem mais velho, que só sai com garotinhas. Até que um dia ele encontra a mãe de uma dessas garotinhas, que é a Diane Keaton. E aí a história começa a mudar. A gente tem Kenny Reeves e a gente tem diversão garantida nesses quatro filmes. Gente, se você não assistiu, aproveite que estão disponíveis no Netflix. Então eu fico por aqui. Se você gostou dessas sugestões, por favor, curta esse vídeo e a gente se vê no próximo.